O trailer a seguir tem classificação H de Honesto. O amor acaba quando não há amor. O amor acaba quando a garota descobre que seu crush gosta da sua melhor amiga. O amor acaba quando na hora do beijo apaixonado os dentes dão tim-tim. O amor é como uma flor roxa, só dá no coração dos trouxas, será? O amor acaba quando acaba o limite do cartão de crédito. Meu amor por ti gela, meus olhos por ti remela, aves. O amor acaba quando a necessidade bate na porta e o amor pula a janela. O amor acaba quando nenhum dos dois sabe beijar. O amor acaba quando a vizinha descobre e conta para seus pais. O amor acaba quando você descobre a galha que levou. O amor acaba quando o horóscopo diz que os signos não combinam. O amor acaba quando a luz se apaga. O amor acaba quando o cara prefere subir capa com outra pessoa. O amor acaba quando os dois não dançam a mesma música. O amor quando acaba, parece que ele nunca existiu. O amor acaba, mas a visita do perfil continua. O amor acaba quando damos mais do que podemos e recebemos menos do que esperávamos. O amor é como gasolina. Acaba rápido e pode ser substituído por álcool. Já. O amor acaba quando em uma briga de saci, qualquer chute é uma voadora. O amor acaba quando você espera de mim aquilo que não recebe de você. Já. O amor acaba quando você não acha a ponta do durex e imagine o amor da sua vida. O amor acaba quando ela é o tipo de mulher que você quer, mas não precisa de você.